Pancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rosa e azul de boca, sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão em consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar, atuando o ponto de vida Tive um pouco pra pensar, por repente faço tudo pra aparecer Igual você, eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém manda um bancado na hora Vai, vai chorar, podia ter terminado de boa Vai, vai chorar, ninguém manda um bancado na hora Vai, vai chorar, podia ter terminado de boa Mas deixa eu te falar, atuando o ponto de vida Tive um tempo pra pensar, por enquanto faço tudo pra aparecer Igual você, igual você, eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar, ninguém manda um bancado na hora Vai, vai chorar, ninguém manda um bancado na hora Vai, vai chorar, podia ter terminado de boa E aí, galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tô trazendo aqui uma música nova aí do Gustavo Lima Vingadora, e essa música, você vai tocar ela no original aqui Só vai mudar o ritmo, né, pra simplificar um pouco essa música aqui pra vocês, tá bom? Olha só, na primeira parte eu usei esses acordes aqui, ó Sol maior Esse Si menor aqui simplificado Depois eu fiz um Dó maior Lá menor E Ré maior Vou tocar aqui a primeira parte, depois eu explico como é o ritmo Bom, pra tocar essa parte você vai precisar aprender um ritmo completo, né E uma variação do mesmo ritmo, tá bom? Mas é bem simples de fazer O ritmo que você vai aprender pra tocar essa parte é Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima Mais uma vez Ok? E você vai tocar nesse ritmo, nessa parte, só no Sol E Si menor E no resto do trecho, entre os acordes de Dó Lá menor Dó E Ré Você vai fazer essa variação aqui, ó Pra fechar aqui no Sol Essa variação é só uma pra baixo Pra baixo pra cima, pra baixo pra cima Mais uma vez E aí você vai fazer E aí você vai fazer E aí você vai fazer Terminando o ritmo completo Fazendo o outro Variação Sem pensar Variação Variação de novo Variação E tentar voltar Variação Aí vai no Ré Variação e pá Vai entrar pro outro trecho Ok? Se não entender É só voltar um pouquinho o vídeo Vai voltando até você pegar A outra parte já começa com Lá menor Mi menor Ai Sol E Ré Ok? A outra parte fica só Mas deixa eu te falar Adulto Quando briga Tira o tempo pra pensar O meu cantinho faz tudo Pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Que vai doer Nessa parte você vai tocar o ritmo Que eu já ensinei Pra você completinho Nos acordes todinho, tá bom? Lá menor Ré menor Sol Ritmo completo E Ré Essa parte é mais tranquila E mais fácil de você pegar Tá bom? Se não entender É só voltar um pouquinho o vídeo E vai treinando até você pegar Tá bom? Lá menor Mi menor Sol E Ré Essa é a parte mais fácil da música Agora vai pro refrão Que também é bem fácil Os acordes do refrão É Ó galera Se você estiver já gostando Deixa um like aí pra ajudar Se inscreva aí também no canal Não custa nada Eu vou também Se você quiser me ajudar ainda mais Eu tenho dois canais ainda aqui no Youtube Um pra você que Se você gostar de músicas atualizadas Vou estar atualizando esse canal Pra você estar curtindo música aí no Youtube Produções que eu vou estar fazendo Com as bandas aqui que eu faço Também músicas famosas aí Eu vou deixar aqui É o canal Play Divulgações Tá bom? E se você quiser também se avançar ainda mais Aí no violão Eu vou deixar o meu outro canal Que é o Cacifras Aulas de violão Onde eu vou estar sempre Ensinando vídeo Aulas lá Mais assim Mais complexa Mais difícil aí Pra você se avançar No instrumento Então Dê essa consciência E se inscreva nesses dois canais Tá bom? E também Se você quiser Aprender a tocar violão Assim como eu aprendi Aqui no primeiro link Na descrição Tem um link aí De um curso top aí De violão Que vale a pena muito Você adquirir E também Tá rolando a promoção Até o final do ano Da minha promoção aí De R$10 Por R$10 Você compra Mais revistas de cifras musicais Mais de 60 músicas aí Pra você treinar muito E um curso Um mini curso aí De violão aí Por apenas R$10 Aliás É só você mandar uma mensagem Pra esse número aqui E você falar diretamente comigo Pra estar adquirindo Esse meu outro produto Tá bom? E também dá uma olhada Aqui na descrição Tem meu Instagram Pra você estar visitando Tem minha página lá No Facebook também Vale a pena você estar Confirindo também Tá bom? Bom gente O refrão é Sol maior Ré maior Mi menor Dó Aí no finalzinho tem Lá menor Dó Ré Aí termina o som Ok? O som fica só E vai E vai E vai chorar Ninguém mudou Bancar Minha cura Vai Vai chorar Ninguém mudou Bom, esse trecho aí Do refrão É o seguinte Você vai usar Na maior parte A variação Que eu já passei Aquela pequena variação E no finalzinho Você vai usar O ritmo completo Entre o Lá menor Tá bom? Só no Lá menor Olha só Olha só Variação E vai Variação Chorar Variação 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 Aí essa parte aqui É completa Ó Aí variação Porque galera Na maior parte Você vai tocar Com uma pra baixo Aí pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E só no Lá menor Que você vai tocar O ritmo completo Ok galera? Então É só voltar aí Um pouquinho Se você não entender Eu volto Aí voltando Até você pegar E assim Você aprendeu Mais uma música Aí do Gustavo Lima Agora você volta Lá para o começo Do vídeo E tenta me acompanhar Aí pela cifra Que eu deixo Sempre na tela Ó galera Dá muito trabalho Fazer esses vídeos Pegar aqui pra vocês Tá trazendo aqui pra vocês Então não custa nada Deixa um like aí Pra ajudar aqui o canal Também se inscreva Porque aqui tem aula de violão Todos os dias Tá bom? E te espero lá no meu Instagram Que eu sempre tô por lá Tirando a dúvida Galera Se você tiver alguma dúvida Vai lá no meu Instagram Tem um link aqui Na descrição Tá bom? E também não se esqueça De se inscrever Em meus outros dois canais Que eu vou deixar Aqui também Mesmo no comecinho Aqui da descrição Tá bom galera? Valeu E para conferir mais vídeos Aqui do canal Para ajudar A assistir esses vídeos Aqui E aqui nesse cantinho Você se inscreve Valeu? Falou!